Olá pessoas lindas aqui do meu canal, tudo bom com vocês, gente? Eu espero que sim. Antes de começar esse vídeo, já dê like, tá? Não se esqueçam de me seguir no Instagram pra vocês não perderem nada, eu tô sempre postando coisinhas por lá, principalmente nessa minha nova fase de transição, eu tô sempre postando stories e salvando como destaques. Então não fiquem preocupados, vocês vão poder ir lá nos destaques e assistir os meus stories que eu já postei anteriormente, tanto da transição, quanto dos produtinhos favoritos que eu tô amando usar, tá? Ainda não tem stories sobre esse Divino Potão aqui, mas vai ter stories lá, vou postar pra vocês sobre ele lá, tá bom? Então meninas, eu vim mostrar pra vocês bem tempo real mesmo a reconstrução que eu fiz no meu cabelo, tá gente? Usando o Divino Potão. Eu não vou falar nem Divino Potão, gente, eu vou falar que é Diviníssimo Potão, porque o meu cabelo nunca ficou com essa textura, gente, meu cabelo nunca ficou tão maravilhoso do jeito que ele está hoje. Vocês não têm noção, meninas, de como eu tô amando esse cabelo e essa reconstrução era tudo que eu precisava no meu cabelo, que ele já tava bem assim, urchinho, bem esfarelando mesmo e ele tava gritando por uma reconstrução. Foi aí que eu resolvi misturar esse Divino Potão aqui com um ovo, tá? Não vou contar detalhes pra vocês, porque já tem vídeo gravado, eu já vou postar pra vocês o vídeo da reconstrução, de eu fazendo a hidratação do meu cabelo, de eu lavando o cabelo, vou mostrar tudo pra vocês no próximo vídeo que vai vir ao ar no canal. Então deixa eu deixar de enrolação e contar pra vocês o que eu achei desse creme aqui, ó, do Divino Potão da Scala. Então, meninas, esse creme aqui, eu confesso que eu tava com o pé meio atrás, mas ele realmente me surpreendeu, gente. Esse é o... ele tem, pra começar, vou começar contando pra vocês o cheiro. Ele tem um cheiro super suave, ele é muito cheirosinho e ele tem essa cor branquinha, tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem, focar, mas ele tem uma cor bem clarinha, tem um cheirinho bem suave, então se você tem problemas com produtos com cheiro forte, não precisa se preocupar, porque esse creme aqui, ele tem um cheirinho bem gostosinho mesmo, tá? E o que me chamou mais atenção foi essa crespa maravilhosa aqui, olha, no pote, que eu fiquei muito mais motivada de comprar esse creme, porque eu me senti totalmente representada nesse Divino Potão. Scala, você arrasou, Scala! Gente, esse creme aqui é um creme 100% vegano, 100% vegano. Ele não tem parabenos, nem tem parafinas, não tem silicones, não tem sulfatos, não tem nada. Então pra você que faz a técnica do low pole, eu acho que é isso que fala low pole, isso mesmo, low pole, Se você faz a técnica do coaxe, você pode usar esse creme aqui pra fazer coaxe, você pode usar ele tanto pra fazer, pra pentear, quanto pra hidratar. Ele é um creme 2 em 1, mas eu uso como 3 em 1, tá? Que é pra coaxe, pentear e hidratar o cabelo, tá? Ele é um creme totalmente liberado, gente! E ele é o que mais me chamou atenção nele também, porque ele é um creme que foi formulado especialmente pra nós meninas que estamos em transição capilar. E eu realmente fiquei muito feliz, porque ele trouxe pro meu cabelo uma definição, menina. Não, eu tô falando definição, porque o meu cabelo não é cacheado, então ele, claro que ele não vai definir, mas ele trouxe pro meu cabelo... Não sei, ele tá com um aspecto totalmente diferente, tá bem assim, macio, tá bem hidratado, e eu realmente amei, de verdade, o resultado que esse creme trouxe no meu cabelo. Eu não finalizei com ele, tá meninas? Eu só hidratei mesmo, fiz a reconstrução usando ele um ovo, e eu finalizei usando o creme, o ativador de cachos da Salon Line, tá? E um pouquinho da gelatina da Tercemei, mas eu senti que realmente foi a reconstrução que eu fiz, foi esse creme aqui, ó, juntamente com o ovo, que trouxe esse brilho, essa maciez pro meu cabelo. Não sei se dá pra vocês verem esse brilho que o meu cabelo tá, mas eu simplesmente tô apaixonada, meninas, vocês não tem noção. Esse creme aqui, eu paguei nele R$8,99, paguei R$9,00 nesse creme, nesse potão de um quilo aqui. E aqui vem dizendo, gente, que ele é 2 em 1, mas como eu já disse pra vocês, ele é 3 em 1, porque ele serve pra você lavar, condicionar, hidratar, pentear, na verdade não é 3 em 1, é 1.001 utilidades. Como todos os cremes da Scala são 1.001 utilidades, esse cremão aqui também é. E meninas, pra vocês que tem um cabelo crespo, cacheado, eu indico, principalmente pra você que tem um cabelo crespo, que tá ressecado, eu indico esse creme, porque ele tem óleo, gente. Todo creme que contém óleo é bom pro nosso cabelo, principalmente pra gente que tem um cabelo crespo. Ele tem óleos, queratina, colágenos, vegetais, e ele é pra reconstrução porque ele tem queratina, e tudo que tem queratina é ótimo pra reconstruir, pra repor a massa capilar. Eu indico muito esse creme aqui, esse divino potão, porque realmente ele é um divino potão, principalmente pra gente, meninas que estamos buscando definição, macieira. Então é isso, meninas, eu não tenho mais que falar desse creme, eu só tenho que falar que ele é divino, diviníssimo, maravilhoso, nossa, ele ganhou meu coração mesmo. Ele já tá até um pouquinho na frente do que o creme de manga, que tá aqui do ladinho, que eu tenho que fazer pra vocês resenha também. E deixa eu mostrar pra vocês, gente, um olhinho que eu comprei pra fazer a etapa de nutrição, que foi esse olhinho de rícino. Eu paguei R$2,90 nele, comprei esse olhinho de rícino, e um borrifador, pra poder ter um day after de sucesso, tá? E tinha um tempão que eu já, que eu tinha, que eu estava sem borrifador. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like aqui, se você não deu no início do vídeo, deixa o seu like aqui agora no final do vídeo, deixa o seu comentário pra mim. O que é que você achou desse cabelo aqui, mulher? Fala aí. Eu amo o volume, gente, eu tô amando esse cabelo, tô amando esse volume e essa definição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e um big beijo, gente. Tchau!